São Manuel vai tremer, mas escute o que eu estou falando, extrua a criança no caminho que ela deve andar e na velhice a tua alma descansará, com o tema Apocalipse 177, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém, presença confirmada, pastor Elia Silva. Levita João Luiz, Tangedor Marcos Maia, Preletora da Noite, Pastor Adriana e Pastor Ricardo Prieto. O fogo herderá continuamente sobre o ombro, e ele não pode apagar, ele não pode apagar, Deus está restaurando. Realização Igreja Evangélica Salvando Almas, Mega Culto da Virada, Rua Francisco Lopes, número 70, em São Manuel, São Paulo, às 22 horas. Obrigado.